Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA fase 2. Hoje na disciplina de português, oralização de texto literário poético. Como iremos debater essa aula, professora? Iremos recitar textos poéticos de autores locais e regionais com entonação adequada, observando as rimas. Então observe bem essa leitura bipausada. O que é um texto poético? O texto poético é, portanto, aquele que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir emoções, sentimentos, respeitando os critérios de estilo de cada autor. Estilística, para especificar para vocês o significado, é a parte da gramática que se ocupa dos elementos expressivos de uma língua. Ela é dividida em quatro categorias. Fônica, sintática, morfológica e semântica. O estilo também é uma característica da fala e da escrita. Eu trago para vocês aqui a literatura de cordel, onde basicamente tem diversas rimas no processo de leitura. Olha aqui essa visualização, por que da literatura de cordel? Porque geralmente ela fica exposta nessa fase, nessa forma de pendurada no cordãozinho e, portanto, recebeu essa nomenclatura de literatura de cordel por ficar dependurada. A literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel, é um gênero literário popular escrito, frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. Voltando aqui para a professora, quem já visualizou uma literatura de cordel? É aquela literatura que geralmente traz uma poesia e muitas vezes uma poesia bem engraçada, quando você consegue visualizar histórias do nosso contexto regional. Trago aqui para vocês uma leitura de uma literatura de cordel. Vamos lá ler comigo pausadamente. É tão bom o meu forró, João Araújo, o escritor. Uma sonfona gemida e a lembrança de Gonzaga, Dô duvida que não paga para ver ela reunida, Com o triângulo e a batida de uns a bomba estalada, Eita trindade arrochada, pense no bom de um xodó, É tão bom o meu forró, não troco ele por nada. Olhando aqui para a professora, visualizar essa entonação da leitura, que vocês também precisam dar sentido a esse processo da entonação, de como você faz essa leitura. Ela tem uma entonação mais forte e mais fraca e observar o processo que vai rimando de um final de frase para a outra. Vamos para a outra etapa aqui. Os temas são variados na literatura de cordel. Indo desde lendas folclóricas e piadas políticas, Críticas de realidade social e outros. Contudo, engana-se quem pensa que a abordagem é chata ou maçante. Pelo contrário, o uso da ironia, do sarcasmo e humor é a marca registrada da literatura de cordel. Além disso, a literatura associada à prática do canto só é possível devido à rítmica imposta, ou seja, o ritmo dessa leitura, no modo de escrita dos poemas, que utilizam da rima e da métrica fixa para imprimir sua identidade regional. Olhando aqui para a professora, qual é a identidade dessa literatura? É justamente essa linguagem que é explícita nesse processo de escrita. E que muitas vezes, além da leitura, também, essa escrita da literatura de cordel é passada para as cantorias. Eu nasci lá no Nordeste, poesia é minha paixão, serei sempre nordestino, de corpo, alma e coração. Trago em minha essência a dor da minha ausência e a poeira daquele chão. Vando Gomes Eu quero que vocês visualizem bastante que nessa literatura, mais uma vez, fica bem forte a característica das rimas. Paixão, coração, chão. Essência, ausência. Para que vocês vejam como essa rítmica da rima é um processo incorporado nessa incorporação da literatura de cordel. Mais uma visualização para que vocês tenham essa leitura que é super gostosa e tranquila de se fazer. E trazendo mais uma ressalva para vocês, que vocês trabalhem a entonação nessa leitura. Tive infância sofrida De tudo o pouco fiz Venho da família digna Sem ter o que sempre quis Me formei do trabalho Da coragem fiscá-lo Para ser hoje feliz E geralmente também nessas literaturas, trazendo essa visualização tem sempre também os desenhos que são bastante expressivos Do que é vivenciado Na nossa região nordeste Trago para vocês agora a visualização Da nossa região nordeste E dos grandes escritores Poetas da nossa região Que não são poucos, viu? E detalhando a cada estado Dessa região nordeste Aqui em Pernambuco Que tem João Cabral de Mero Neto Alagoas com Graciliano Ramos Sergipe com Raimundo Souza Dantas Bahia com Jorge Amado Piauí com Francisca Miriam Maranhão com Ferreira Goulart Ceará com Rachel de Queiroz No Rio Grande do Norte Nízia Floresta E na Paraíba Com o nosso tão conhecido E quase pernambucano O paraibano Ariano Suassuna Que morava aqui em Pernambuco Há muito tempo E também tem seu coração Aqui em Pernambuco E ele é muito conhecido Na visualização De várias escritas Que ele fez Também com essa sátira Que é a questão do humor Atrelado a essa literatura Estilo de literatura de Cordel Trago mais uma vez para vocês A imagem aqui Do nosso escritor paraibano E de coração pernambucano Que é o Ariano Suassuna E responsável pela escrita do livro Que é o Alto da Compadecida Que também se fez filme E que muita gente conhece Se você não conhece Convido a você a fazer a visualização Desse filme maravilhoso O desafio de hoje Vamos lá? Realize a leitura desse poema Do nosso grande escritor Ariano Suassuna De uma forma pausada E com entonação Registre em um mini vídeo Vamos ler aqui um pouquinho com vocês Eu vou ler O otimista é um tolo O pessimista um chato Bom mesmo é ser um realista esperançoso Ariano Suassuna Aproveita essa oportunidade Colete algumas literaturas Do Ariano Suassuna Na internet Você vai conseguir super rápido Acesso a essas literaturas E faça esse desafio De gravar um vídeo Fazendo a leitura De um A interpretação de um poema De Ariano Suassuna Gravando com entonação Essa leitura Grata por sua participação E até a próxima aula Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL